Olá, seja bem-vindo a mais uma vídeo-aula. Olá, seja bem-vindo a mais uma vídeo-aula aqui no canal da Cultura Paraibuna. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Madulessa, orientadora artística da Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva, monitora do projeto Dança na Comunidade. Como prometido, trouxe uma sequência coreográfica, dessa vez eu juro que é, de jazz dance. Não se esqueça de ver o vídeo contando a história do jazz, toda a sua técnica, de onde veio e tudo mais. E também de fazer o alongamento e o aquecimento de jazz, que foi o penúltimo vídeo que eu fiz. Então confere lá os outros vídeos e vem fazer essa aula comigo. Lembrando sempre do carão e do peito pra frente, com a intenção de encarar o público ou a câmera, né? Então vamos lá pra nossa aula de hoje. Aqui antes de eu passar a sequência coreográfica de jazz dance, Primeiro eu preciso ensinar pra vocês um passo que a gente usa muito aqui no jazz e outras modalidades de dança também. Só que é muito usado no jazz e sempre vai estar no meio das coreografias, dos exercícios e das sequências, tá bom? Então vamos dar um close no meu pé agora. Nós vamos aprender o contratempo. Abriu, cruzou, abriu, fechou. Abriu, cruzou, abriu, fechou. Mais rapidinho agora. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Treinem bastante aí na casa de vocês e existem mais variações nesse contratempo. Vejam só. Agora sim vamos para a sequência coreográfica. Não esqueçam do carão e da intenção do seu movimento. Não esqueçam do carão e da intenção do seu movimento. Não esqueçam do carão e da intenção do seu movimento. Não esqueçam do carinho e da intenção do seu movimento. Piso esquerda, direita Piso que pisou O quadril vai lá na frente E volta o quadril Lá na frente E volta Vai pisar de novo Esquerda, direita Os dois braços Os dois braços são assim Plié Nas duas bases Passei Cabeça Que puxa E posa Direita na ponta O braço vai fazer Esse movimento Braço esquerda Cabeça Direita Agora só a cabeça pelo lado direito Agora a gente vai descer Só que a gente fica olhando pra frente E minha ponta na direita E voltou desenrolando Esquerda E voltou Vai abrir mãozinha Direita Plié Esquerda Com a cabeça Os dois braços mexem junto No ângulo Peito pra frente Um Pelo lado direito Dois O ombro também mexe Então fez Um Dois Um Dois Três Daqui Peito Fechou Peito Fechou Vai fazer contratempo agora Que é o que a gente aprendeu Direita Esquerda Direita Cruzou Direita Cruzou Direita Cruzou Braço direito Pé direito Lá em cima Esquerda Voltou Voltou Direita Esquerda Voltou Voltou Abriu Estica 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 Até os dedos Da mão Fechou Pro lado esquerdo Estica 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 Fechou Sol direito Faz um camurizinho Lá Olho Pra mão Meia ponta Atrás E Acabou Bem dramático Agora Nós vamos aprender Pelo lado Esquerdo Achou Mesmo Que estava Fácil Achou Que ia ser Só isso Não Não Então Você Na sua Casa Pausa Esse vídeo E pensa Sozinho Como seria A sequência Toda Pelo lado Esquerdo Tá bom Pensa Sozinho Treina Tenta Adivinhar E aí A gente Continua o vídeo Já pensou Já conseguiu Pelo lado Esquerdo Vamos fazer Todos juntos Agora Então vamos lá Tchau Tchau E esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se curtiram Deixem um comentário Aqui embaixo Para eu saber E trazer sempre Mais conteúdo E produzindo E melhorando cada vez mais As nossas aulas Aqui do Youtube Essa foi a sequência coreográfica De Jazz Muito obrigado Por ter assistido Se vocês estão fazendo a aula Posta foto Marca cultura para Ibuna Me marca Que é Arroba Madulessa Para eu poder compartilhar Com outras pessoas Também E fazer Influenciar Outras pessoas Então é isso Obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau